Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já pensando no desafio de sábado, que não vai ser nada fácil, né? Um desafio que a gente vai pegar o líder do Campeonato Brasileiro, um trabalho muito sólido do Arthur Jorge, lembrando que o Botafogo começa mal a temporada com o Thiago Nunes, e desde a chegada do Arthur Jorge o time consegue engrenar e repetir uma campanha que já tinha sido muito boa na temporada passada, antes realmente das coisas desandarem. E é um trabalho com muito conceito tático, né? É um trabalho com muitas ferramentas táticas, e acho que o Arthur consegue tentar tirar o melhor dos seus jogadores em vários aspectos, inclusive no aspecto físico. Mas é aquilo, no futebol nada é impossível e tudo se tem uma solução. Eu estou quebrando a minha cabeça para trazer conteúdos aqui para vocês, mostrando como o Atlético pode surpreender o Botafogo na Arena da Baixada, e eu trouxe um cenário que eu acho que pode ser bem interessante para a gente ver um Atlético encontrando alternativas para atacar. Óbvio que o Botafogo vai ter mais a bola, óbvio que o Botafogo vai ter mais o controle do jogo, mas eu estou falando desde por dias atrás que se a gente quiser sonhar com alguma coisa contra o Botafogo, a gente não pode se limitar da mesma forma que foi o jogo contra o Flamengo, onde realmente foi um jogo que o Atlético basicamente abdicou de atacar. O Atlético em algum momento ele precisa estar no campo ofensivo, o Atlético em algum momento precisa estar gerando algum tipo de perigo para a defesa do Botafogo, seja em transição, seja em ataques mais estáticos. E eu acho que para levar perigo, eu acho que o Atlético vai se dar bem com esse cenário que eu vou apresentar, e acho que o Botafogo pode ter problemas porque o Botafogo é um time muito bom. Mas lembrando, o Botafogo não é um time perfeito, recentemente perdeu para Criciúma, perdeu para Juventude, empatou com Grêmio. Então os times da parte de baixo da tabela estão tirando pontos do Botafogo também, e por que não acreditar que pode chegar a vez do Atlético? Então vamos primeiro ao problema, depois a gente vai na solução, beleza? Esse jogo aqui, Libertadores, Botafogo e São Paulo, e a gente começa a entender uma característica muito clara do time do Arthur Jorge, que é a pressão no portador da bola. O jogador do São Paulo com a bola, dois jogadores em cima dele, e você vê como eles sempre tentam empurrar a jogada para o lado. Para quê? Para os jogadores do Botafogo sufocar. A ideia é sempre estar sufocando a posse de bola, empurrando para o lado do campo. Aí você vê o movimento aqui dos marcadores, pensando em empurrar o portador da bola aqui para o lado do campo. Esse cara já vai receber a bola aqui também marcada. Então o Botafogo já se prepara para fazer esse movimento, induzir esse movimento do time do São Paulo. E você vai ver isso várias e várias e várias vezes durante o jogo, em situações diferentes, quando o time ultrapassa o meio campo, quando o time avança. Então você vê o Botafogo aqui fazendo encaixes individuais. Um com o portador da bola, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, todo mundo que pode ser uma opção de passe curto do time do São Paulo está marcado. Se esse cara quer encontrar alguém livre, ele vai ter que cruzar uma bola dentro da área, mas já tem dois jogadores prontos aqui para fazer a pressão nesse jogador. Então a gente vai vendo esse movimento do time do Botafogo. Eles tentam sempre encaixar a marcação para que não tenha alternativa e o jogo sempre fique do lado do campo. Sabe, cara, é muito nítido. É muito nítido. E o Botafogo tem uma característica que é um time muito avantajado fisicamente. Tem muito pulmão para fazer essa marcação. Novamente, lado do campo, jogadores do Botafogo fazendo quase que uma barreira aqui para o jogador do São Paulo não se mexer. E eu chamo a atenção desse jogador do São Paulo pedindo a bola longa. Porque, assim, é basicamente a única opção. Se você tentar a rotação aqui, provavelmente você vai ser pressionado também. Então você vai entendendo o jogo. Aqui, agora, quanto Palmeiras. Palmeiras vai cobrar lateral, bicho? Olha isso aqui. Encaixa, 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 encaixa. Está ligado? Querendo ou não, encaixa. Então o Botafogo sempre vai gerar uma situação onde sufoca a posse do time adversário e empurra para o lado do campo. Aqui, novamente, você pode ver aqui claramente. Encaixa, 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 encaixa. Então, eu acho que ficou muito claro o problema, né? Ficou muito claro o problema. Deixa eu mexer um pouquinho aqui para vocês verem os encaixes. Acho que ficou muito nítido o problema. O Botafogo vai tentar empurrar o Atlético para o lado do campo, assim como faz contra todos os times, para tentar pressionar e roubar essa bola. Show de bola? Show de bola. Agora a gente vai ver a criptonita disso. Deixa eu fechar essa propaganda aqui. Eu já botei o campinho. Vou ter que ajeitar aqui no vídeo. Peço perdão. É, porque a diagramação da edição do PDF é uma, do campinho é outra. Eu já botei aqui uma situação. A bola está com coelho, tá? Você vê os mesmos cenários que a gente viu. Todo mundo encaixado. Qual é a melhor opção nesse cenário? Tentar encontrar, por exemplo, um passe mais curto aqui? Não. A melhor situação para esse cenário que o Botafogo acaba tentando botar o adversário? Porque o Botafogo não faz isso. Porque é legal. O Botafogo faz isso para tentar botar o adversário numa situação complicada e botar o adversário numa situação desconfortável. Nesse cenário aqui, que você vai ter uma pressão em qualquer opção curta, qual é a melhor opção? Inverter. A inversão de bola pode ser o grande segredo para a gente ganhar do Botafogo. Sempre buscar o lado inverso. Por quê? Porque se você tem cinco jogadores aqui encaixando, o Botafogo está correndo um risco. Qual o risco que o Botafogo está correndo? Que o Atlético jogue no vazio. Que o Atlético tire dessa pressão. Então, o Botafogo está optando correr um risco significativo. Mas, assim, se a gente souber usar esse risco, acho que a gente pode tirar boas vantagens. Aí, beleza, a bola chegou no esquiva e ele progride. E a partir do momento que ele progride e a gente chega em fase ofensiva, a gente vai ver um conceito muito interessante que pode ser usado em diferentes alturas do campo para a gente poder usar. Que é o conceito de amplitude. Para você inverter essa bola e sempre ter uma opção do outro lado, você precisa que seus alas estejam muito abertos. Então, por isso, o coelho e o esquivel, que naturalmente são duas peças ofensivas que vão ser muito utilizadas, é importante que eles estejam sempre gerando muita largura, abrindo muito campo para quando, por exemplo, o coelho de inverter para o esquivel, ou você ter, por exemplo, o Gabriel baixando para buscar uma diagonal, ou um zagueiro baixando para buscar uma diagonal. Então, assim, para mim fica muito claro que é um jogo para bola longa. Para mim fica muito claro que é um jogo para a gente procurar as costas dessa pressão do Botafogo. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente tentar gerar problemas para o Botafogo. E quais são os jogadores mais prontos para gerar problemas para o Botafogo? Se a gente souber usar o trio, Julimar, Canob e Coelho, e dá para botar o esquivel, que tem uma posição também, que a partir do momento que está gerando amplitude vai receber essa bola, eu acho que a gente pode levar a algum problema. Porque o Botafogo, ele se protege... Levar a algum perigo, né? Levar a algum problema para o Botafogo. Porque o Botafogo se protege muito nessa situação também, tendo jogadores que defendem profundidade muito bem. Quando você fala de Bastos e Alexander Barbosa, são jogadores que correm para trás, tem boa recuperação, tem um jogo físico muito sólido. Então você também precisa responder com jogadores vibrantes, com jogadores ativos, com jogadores competitivos para caramba, que para mim é o caso de Julimar, Coelho e de Canob. Então esses três jogadores podem gerar muito problema para o Botafogo. E aí, Thiago, mas se a gente começar a se enrolar na pressão do Botafogo? A gente não pode dar para o Botafogo o jogo que ele quer. O jogo que ele quer é a saída curtinha, bonitinha. Eu espero que ao longo dessa semana toda, o Atlético tenha se preparado para essa alternativa, para esse repertório de bolas longas. E assim, eu acho que o Pablo também é uma peça muito importante. Porque nessa de bola longa, o Pablo tem uma boa recepção no campo de ataque. O Pablo tem uma boa capacidade de fazer essa bola e chegar com qualidade nele, ele matar a bola e começar a desenvolver o jogo. E eu acho que não é um jogo para o Pablo ficar no confronto com os zagueiros do Botafogo. O Pablo vai levar a pior em todas contra o Barbosa e contra o Bastos. O Pablo tem que ser muito inteligente. Hoje o Pablo é titular do Atlético e eu tenho certeza que ele vai querer manter a vaga. Então assim, as movimentações do Pablo, trazendo o zagueiro do Botafogo junto com ele, porque a tendência é que o zagueiro do Botafogo encaixe. Para ele receber essa bola longa e fazer com que o Atlético encurte o caminho para chegar no gol do Botafogo, eu também acho que é um caminho muito legal. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Que dê tudo certo no sábado. Que dê tudo certo no sábado.